Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais uma tier list de Grand Cross. E é a tier list de fevereiro. Não vou estar contabilizando a Miláscula, porque ela não lançou ainda. Então a gente não sabe se ela realmente vai ser boa ou flop. Então aqui eu vou estar contabilizando só o novo Sariel, a Elate e a Skad. Tem algumas coisas que eu quero comentar aqui, bastante até. Primeiro de tudo, sinta-se à vontade de discordar. Eu até acho que esse ano a maioria do pessoal vai começar a discordar muito das outras opiniões. Porque o meta desse jogo tá mudando relativamente bastante. Principalmente agora com a introdução dos novos elementos. Eu acho que tá equilibrando bastante algumas coisas. E também tem agora o quesito do PVE, que tá ficando bem relevante por conta das torres. E por conta das bestas demoníacas. Então é extremamente normal todo mundo acabar discordando de diversas opiniões. Então sinta-se tranquilo, tá? E se você quiser dar sua opinião sobre algum personagem, sinta-se livre. Que eu sempre dou uma lida e analiso o seu ponto pra ver se eu concordo com alguma coisinha ou não. Então bora lá, vamos começar aqui. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. E bora lá, lembrando que aqui é a minha opinião, né? Bem, vamos começar aqui com a Emilia. Vou diminuir ela. Bastante gente criticou a Emilia na tier list passada. E realmente, ela não tá mais no mesmo nível que ela chegou. Quando ela chegou no jogo, ela realmente era muito tóxica. Tanto que aquele time lá de raça desconhecida... Não, não era raça desconhecida. Era, se não me engano... Elizabeth, Deusa, Merlin, Lolly, Emilia e Han. Naquela época, aquele time era meio que top 1 toda hora, assim. E hoje em dia, a Emilia tem diversos counters até. E, enfim, ela não é mais naquele mesmo nível de toxicidade. Então por isso que eu vou tirar ela aqui da tier god. Obrigado aí pra quem abriu os meus olhos pra esse personagem. E outra coisa que tem que levar em consideração também... Tipo, é uma cacetada de personagem. Então realmente é bem complicado fazer uma tier list. Porque você tem que pensar em vários aspectos, em várias coisas. Em várias relíquias, etc. Então, às vezes fica um pouco difícil pensar em tudo, né? Bem, vamos lá então. Alguma... Aliás, eu tenho algumas notinhas aqui que eu fiz de... De... De personagens. Deixa eu pegar aqui, rapidão. Deu, peguei aqui as anotações que eu fiz ao decorrer do mês. Eu vou estar querendo deunir alguns personagens aqui. Eles são o pessoal aqui da collab do ST. Cara, a Eleven... Hoje em dia no PVP ela não funciona mais. Definitivamente não funciona mais. E ela é boa no farm. Só que hoje em dia a gente tem opções tão melhores do que ela no farm. A gente tem o próprio King, que é perfeito no farm. A gente tem... O Meliodas também é legalzinho assim. Ele não é perfeito, porque ele tem um cara de single target. Mas ainda assim é decente no farm manual. Tem também outros personagens como... Putz, me fugiu o exemplo aqui. Nossa, cara, me fugiu totalmente o exemplo. O Shin verde. O Shin verde também é excelente. O Hendrickson verde também é muito bom. Enfim, eu acho que não tem muito mais utilidade. Tanto na Eleven como no... É Jimin? Eu acho que é Jimin o nome dele. Eu realmente não me lembro, desculpa. Então eu vou estar diminuindo esses dois personagens por conta dessas situações. O Jimin realmente não tem mais espaço no PVP. Pelo menos eu nunca mais vi um Jimin no PVP. Nunca vi alguém jogando com ele. Até em vídeos ali do japonês, etc. Eu nunca mais vi a existência desse personagem no jogo. Então a Eleven, sinceramente, eu vou botar aqui na C. Que existe coisa bem melhor do que ela atualmente. Deixar aqui do lado dos personagens da collab. E o Jimin a mesma coisa. Inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês. A minha opinião sobre collabs mudou bastante, velho. É que o problema das collabs é que pra voltar é muito difícil. Então pra eles receberem uma relíquia, ou seja, um buff. Tem que esperar a Netmarble conseguir os direitos alterais de novo. Então eu acho que eu vou ser um pouco mais cético. Eu acho que essa é a palavra pra descrever isso. Eu vou ser mais cético na hora de recomendar sumonar um personagem de collab ou não. Porque é um investimento grande, né, velho? Ou você sumona pra ter ele por coleção, por forfã. Ou você sumona até deixar ele topadíssimo e ainda de quebra comprar as skins. Tipo, é as únicas opções que eu vejo pra sumonar em collab. Por coleção ou porque você quer deixar ele topadíssimo. Só que daí pra deixar topadíssimo você vai ter que investir muito. Porque ele não volta tão decorrente igual é como um festival, por exemplo. Então é isso. Eu vou tentar ser um pouco mais... Eu vou tentar ser um pouco mais pé no chão na hora que vem uma próxima collab, tá? Só pra deixar bem claro. A menos que eles recebam relíquias absurdas, assim. Daí provavelmente a minha opinião vai mudar bastante. Mas ainda assim tem personagens bons, tá? De collab. Eu não tô falando que todos eles são ruins. Porém, ao decorrer do tempo eles vão realmente se... Tipo... Se... Abaixando, assim. Vão perdendo um pouco a qualidade deles. Existem exceções, como o próprio Kyo. O Kyo ainda é muito bom. Só que eu acho que ele não vai muito mais longe esse meta de Kyo, tá? Posso tá mordendo bastante a língua aqui. Mas eu acredito que a Netmarble quer meio que acabar com o meta de Kyo. Pelo menos eu estou vendo algumas movimentações nisso. Então é isso. Eu acredito que o Kyo não dura muito mais tempo no meta, não. Mas isso aqui é full chute meu, tá? Só pra deixar bem claro. Cara, o Ludocel eu vou tirar ele da Tier SS nesse mês. Por conta do CC. Ele tá com muito pouco CC. E a maioria dos personagens tá recebendo relíquia. E eles tão tendo mais relíquia que o próprio Ludocel full topado. Mas eu acho que uma coisa que pode reviver facilmente esse personagem é a relíquia dele. E a relíquia do Ludocel em si não tá muito longe. Porque tem pouquíssimo... Tem muito pouco deuses no jogo. Tem o quê? Tem tipo... Quase nada. Aqui tem praticamente nada. É bem possível que, sei lá, não dê nem três meses e ele já receba uma relíquia. E se os desenvolvedores não nerfarem a relíquia do Ludocel, ele tem uma boa chance de voltar de repente ao meta do PVP. Eu acho que pra ele seria interessante uma relíquia que dê bastante HP. E de repente uma relíquia mais defensiva pra ele, né? Acho que seria bacana se fosse algo do gênero assim. Enfim, vou tá diminuindo ele aqui nesse mês, tá? Por conta do CC dele principalmente. E se ele não passa os inimigos no CC, ele é praticamente inútil. E até a graça dele não é algo tão relevante assim. As outras graças estão bem mais relevantes do que a dele, por exemplo. A do Tarmiel, da Margarete, do Sariel e do outro Sariel também são bem melhores do que a dele. No geralzão. Cara, acredito que seja isso de balanceamento nesse mês. Posso estar me esquecendo aqui de algum personagem. Eu tô com bastante vontade, não vou mentir de botar a matrona na God. Porque ela é muito absurda tanto no pássaro como no cervo. E são atividades muito essenciais para o jogo. Só que em conta partida ela não é nada boa no PVP. Então acho que talvez por isso ela não mereça Tier God. Mas se fosse uma Tier List focada em PVE, com certeza ela seria, sei lá, top 5 se duvidar. Ela é simplesmente absurda tanto no cervo como no pássaro. O The One também me dá um pouco de vontade de botar ele na Tier Chaos. Eu sei que tem muita gente que está sonhando que eu bote ele na Tier Chaos. Só que ainda assim, não sei, velho. O que me bota um pouco pra trás no The One é a relíquia dele, cara. Se a relíquia dele não tivesse restrição, eu acho que eu com certeza vou ter. Ele na Tier Chaos. Só que a relíquia dele tem restrição somente no PVP, cara. E o efeito da relíquia dele não é algo wow, super incrível. É boa. Eu acho um efeito ok, sabe? Se a gente comparar com as outras relíquias. Mas a restrição de ser somente no PVP caga demais isso, velho. Seria tão boa a relíquia dele se funcionasse no PVE também. Seria tipo... Daí sim, eu acho que eu botaria ele com certeza na Tier Chaos. Só que... Sei lá. Essa restrição na relíquia me deixa um pouco com o pé atrás de botar ele aqui na Tier Chaos. E eu tô cogitando isso porque ele é muito bom no Servo. Tipo, surgiu outra atividade super essencial pro game, que é o Servo. E ele também é monstruoso nela. Eu sei que muita gente vai comentar... Não, bota o Scanner na Tier Chaos agora, Godelly. Eu sei, mas... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que vai decorrer o meta agora com o segundo aniversário do Global e o terceiro aniversário do GMP. Se não tiver um Super Power Scale, quem sabe, quem sabe eu bota ele aqui na Tier Chaos. E eu não sei se eu comentei, mas a Tier Chaos, por agora eu vou deixar só esses dois personagens, tá? Eu vou deixar o meta... O meta se desenvolver pra ver como é que eu vou deixar exatamente essa Tier Chaos aqui. Mas por agora eu acho que só o Meliodas e o King realmente são bem aceitáveis pra essa Tier. E como tá escrito aqui, tá em beta. Então, como eu falei ali, vai... Tipo, eu vou desenvolver essa Tier Chaos conforme o meta vai se desenvolvendo. Por exemplo, essa nova possível Elizabeth aí. Provavelmente ela vai estar aqui na Tier Chaos. Vamos ver como é que ela vai mudar as coisas no jogo. Se ela não for tão relevante assim, quem sabe eu já altero a Tier Chaos, entendeu? Enfim, vai... Eu vou desenvolvendo essa Tier conforme o tempo, tá? Porque não adianta eu formar ela um top 5 agora pra, sei lá, ficar mudando toda hora, sabe? Eu acho que eu vou deixar se estabilizar um pouquinho mais esse negócio de novo elemento do Dark e do Light. Mas enfim, acho que é isso. Acredito eu que é assim. Tem mais alguma coisa anotada aqui? Ludociel? Não. Jimmy... É, aparentemente é só isso de balanceamento. Vamos começar com os novos personagens. Sarielzinho Verde. Cara, eu gosto demais do Sarielzinho Verde. Na minha opinião, ficou mais ou menos assim o Sarielis. Tipo, esse Sariel é mais focado pra PvE em si. Ele é bom na torre, muito bom até, em alguns andares específicos. A associação pra ele no PvE é melhor. E no PvP, eu acho que o Sariel Verde se sai melhor no time de Arcanjos. Principalmente no time de Arcanjos, né? E a associação dele, eu acho melhor do que a do Sariel Vermelho. Principalmente porque a maioria dos personagens tá difícil de critar hoje em dia. Sim, você ainda consegue critar em alguns personagens. Como, por exemplo, a Elizabeth Deusa. Mas os personagens mais recentes, eles estão vindo muito parrodões. Então, talvez vale mais a pena você nerfar eles do que torcer que ocorra um crítico. Um crítico incerto, sabe? Eu acho que o Sariel Verde se sai melhor no PvP por ter a certeza que você vai nerfar o seu inimigo. Diferente do Sariel, que a graça dele meio que depende do crítico, sabe? Então é isso. Eu acho que o Sariel Vermelho é focado mais pro PvE. Ali pras atividades do pássaro, torre, etc. E o Sariel Verde é mais focado no PvP em si. E acredito que ambos ficam bem decentes aqui na Tier SS, tá? Acho que nenhum deles merece God por agora. Talvez o Sariel Verde se torne God, dependendo de como o meta de deuses se desenvolver. E outra coisa também, vai ter a relíquia deles. Eu acho que a do Sariel, do Tarmiel e do Lodossiel são meio que as próximas relíquias a serem feitas dos deuses. Uma das próximas, né? Então eu acho que a chance deles subirem aqui pra God é bem alta, tá? Porque eles são extremamente relevantes. As graças deles fazem eles terem um nível a mais do que os outros personagens. Então é isso. Eu tenho bastante... Sei lá, eu acredito bastante na raça dos deuses. Até porque a Nightmarble não gosta dos demônios, e sim dos deuses. Vamos lá pra Ilat. Cara, Ilat não tem muito o que comentar. Ela é restrita 100% no Guild Boss. Então eu vou botar ela aqui na Tier mais focada pra esse tipo de coisa. Pra uso mais restrito. Ela só realmente vai servir lá no Guild Boss e meio que é só isso, sabe? Vou deixar ela aqui do lado da Ilat pra ficar mais bonitinho. Deu as duas Ilats aqui. E é basicamente isso. A Ilat aparentemente vai ser boa no Guild Boss. Cara, eu não vi ninguém gravando vídeo sobre a Ilat, velho. Nem os japoneses fizeram vídeo dela. Pelo menos eu não enxerguei. Talvez eles tenham feito somente um vídeo. E o resto foi tudo sobre a Skad. Porque, sei lá. Eu realmente não vi nenhuma thumbnail com a nova Ilat. Enfim. Cara, sobre a Skad... O que eu posso falar sobre ela? Eu não vejo ela sendo péssima. Nem sendo meta. Eu acho ela meio a meio, sabe? Ela é legalzinha no PVP. Tanca relativamente bacana. E acredito que se a Netmarble trabalhar muito bem no meta de gigantes... Deixa eu pegar aqui a Diane. Tipo, se a Netmarble trabalhar muito bem na Diane Festival... Eu acho que é possível sim a gente ter um meta de gigantes no futuro. Principalmente com a entrada de Relíquias. Porque a gente tem uns personagens bacanas no time de gigantes. A gente tem os Drollies. São potenciais, assim. Acredito eu que com uma Relíquia muito bem feita... Esses Drollies vão a um outro patamar. E deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. A Matrona... Dá pra criar uma Matrona verde, querendo ou não. Mas... Enfim. A Matrona não tem muito o que discutir. Nenhuma delas é realmente incrível no PVP. Mas a Skad é legalzinha, velho. Eu acho que se a Netmarble elaborar bem uma Diane Festival... Eu acho que dá pra combar o Drollie, Skad e essa nova Diane. E formar um time sólido, assim, de gigantes. Até dá pra fazer time de gigantes atualmente. Só que... Eu não acho tão sólido assim. Mas com a entrada da Diane Festival... Que deve vir ainda nesse semestre, acredito eu... Acho que o time de gigantes tem um grande potencial. E a Skad... Tipo, o que eu tenho a dizer sobre ela é que ela é... É boazinha, sabe? Ela tá meio morna agora, sabe? Eu acho que ela tá... Tá no forno esperando chegar a hora dela, sabe? Eu acho que... Isso define bem a Skad. Ela tá esperando o momento dela realmente chegar e se destacar mais e mais ainda. Não me entendam mal. Eu não acho ela ruim, mas também não acho ela meta. Tanto que eu não encontrei ninguém com ela praticamente. Tipo... Quase ninguém sumonou nela. Justamente por conta disso. Tem times bem mais sólidos que o dela. Como, por exemplo... Time de Arcanjos, time de King, time de Milordas Dark. E outra coisa também que não destacou muito bem ela... É que no Servo você consegue fazer ali sem a necessidade dela. Então, meio que ela não tem tanta utilidade no PvE. É mais no PvP. O que fez ela decair um pouquinho mais... É... Na minha visão. Então, por agora... Vou deixar ela aqui. Tem algum personagem de Ragnarok pra deixar do lado? Hum... Tem a de... Ah, deixa aqui mesmo, Dani. Enfim, acho que é isso da tier list. Tem mais alguém que eu posso mudar daqui? Hum... Deixa eu dar mais uma olhadinha só pra não deixar batido. Quase que eu esqueci do garotão Arthur Verde. Eu vou estar subindo ele porque ele ficou bem... Tipo, ele é bem relevante no farm agora por conta da relíquia dele. E também porque tá mais fácil de farmar relíquias hoje em dia. Principalmente pros humanos e pros desconhecidos. Porque o pássaro tá mais... Tranquilo. E porque ele serve no pássaro, serve no servo. Serve no farm de Super Awakening Coin. E... Bigorna também. Então, vou estar botando aqui o Arthur Verde na tier SS por conta dessas coisas. Principalmente por conta do servo. E do pássaro, tá? Ele tá muito legalzinho mesmo ali nessas duas atividades. Passiva desse Arthur é realmente incrível. E acho que é isso. O Arthur Vermelho... É, acho que aqui é uma tira legal pra ele. Eu tava pensando em subir o Arthur Vermelho e o Nanashi. Por conta daquele combinho que tá rolando na... Tipo, popularizou bastante. Que é o Arthur, Nanashi, Sigurd e um personagem de Amplify. Só que esse time não é tão consistente assim. Tipo, ele é bom se você começa. Se você não começa... A chance de você tomar um pau é bem grande. Se a Netmarble um dia implementar um sistema de buff no substatus antigo Z, esse time acho que vai ficar bem parrodão, hein? Mas enquanto isso não acontece... Eu acho que eles ainda ficam aqui na tira A. Acho que não merecem subir, não. Cara, acredito que seja isso. Não me recordo de mais nenhum personagem que eu possa estar subindo aqui. Tava pensando em subir a Roxy Verde porque ela tá rodando legalzinha com a Kalilha Azul, se você tiver ela bem upada. Mas acho que a tira A é uma tira boa pra ela. Não pretendo subir ela, não. Pensei que ela tava aqui na tira C, mas ela tá na A. Então acho que já tá legal ali pra ela. E enfim, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser deixar o like e se inscrever, eu agradeço bastante. E se quiser dar alguma sugestão de personagens que devem subir ou diminuir, digam aí. No geral é isso. Valeu, foi. E eu acho que o Kyo e o... E eu acho que o Kyo talvez meio que decaia nos próximos meses, tá? Eu acho que... O Zeldris ainda não. Acho que o Zeldris ainda se salva. Mas o Kyo eu acho que ele deve cair nos próximos meses, tá? Pelo menos é uma aposta minha. Eu acho que ele deve cair. E acho que é isso. É. Daqui dessas três tiras, eu acho que talvez o Kyo decaia. Talvez a Emilia também, dependendo de como vinha essa Elizabeth. E enfim. É. Acho que talvez... Essas são minhas apostas. Acho que o Kyo e a Emilia talvez decaiam. Dependendo de como for a Elizabeth nova festival. E é isso. Valeu, fui. E deixa aí seu comentário.